Música 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 Oi Que intro boa cara Vou aderir ao meu canal Mais um vídeo de GRID Pra essa porra ai Que a gente não cansa De jogar GRID Agora você fala né seu maldito Música Quando acabou a gravação Acabou a gravação Acabou a intro Ai então é sem graça Sem graça mesmo E ai pessoal da EDC tudo bem Tchau Caralho esse Johnny que não carrega mano Falou Música Música Já vamos começar com o para-brisa e trincado Música É guerra Guerra no vídeo A gente joga na base do freio de mão Música Portador de grama Que nois é tudo Música Aqui tem da manja hein Tem? Tem Música 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 Nós estamos prontos Para descer daqui Ah não Nós estamos fazendo Tô na hora da descer daqui Eu vou Vai fora Vai fora Vai fora Vai fora Ai caralho é pro outro lado Uuuuh Eu fui pro lado errado Ai caro maldito Porra O carro dele é azul o meu é vermelho Feito com vermelho Brisa do tio Kanger Depois de tomar uns gole a gente fica assim A gente acabou de trocar o crack É No jogo Exatamente A gente aprendeu com o bobinho gameplay rata Ainda vou perder pro Johnny Key mano, esse aqui é o meu mapa Tá hora de jogar sério agora hein Ih, ele vai usar o rádio Liguei o boost Ativou o boost? Ativei Ué Esse carro tem É hack cara Não ta entendendo Falou Nunca mais vamos ver o Johnny Passou esquinando velho Nunca mais Hahahaha Hahahaha Cachorro geral Hahahaha Ah não Se lascou Se lascou Vou até fazer um cavalo de pau Hahahaha Huuuuh Eita porra, eu puxei pro rato lá que acelerei de novo fez ponto Cavalo de pó descontrolado Se liga, agora as covas vai ser na base do espaço Ah, vou lá Você tem que olhar meu hotmail e ver se eu recebi alguma coisa do... Olha lá jogo, joga pra mim aí Não, não Não, chega Muita zoeira Agora hein Não to segurando o freio de mão, to ficando retardado, pera aí Tentando fazer um cavalo de pó, mas eu to fazendo errado Pera aí, agora vai Não ta indo mano Carre inútil Nem pra cavalo de pó essa porra séria Caralho Ligou Sacanagem velho, eu não era pra ter ligado assim Eu falei pô, da mãe que ta ligado Pra sacanear botei o mapa ao contrário também Caralho 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 Caralho